E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América e esse aqui é o Respondendo aos Escritos 35. Vamos para o primeiro. E o primeiro é o Marco Aurélio da Mata. Um abração pra você, Marco Aurélio da Mata, pra toda a sua família, cara. Pergunta do Marco Aurélio na tela, vamos lá. Obrigado, Jorge, por responder minha pergunta. Na verdade, o que eu gostaria de saber, porque eu já devo ter respondido a ele nos comentários há um tempão atrás, é se as escolas infantis são boas, se possuem áreas de lazer e se a cidade é violenta ou não. Pelos vídeos dá pra notar que é uma cidade linda e com certeza possui áreas de lazer. A dúvida mesmo é com respeito à educação infantil e sobre a segurança. Se tiver como eu me responder, eu ficarei grato. Grande Marco Aurélio, sim, a educação infantil aqui é ranqueada, tá? Como em todas as cidades dos Estados Unidos. Então, normalmente, o que os pais fazem é escolher a escola primeiro, pra depois escolher o bairro onde morar. Porque aqui, diferente do Brasil, você não pode morar em um bairro e ser atendido pela escola de outro bairro. Você tem que ficar naquela escola que atende o seu zip code. Então, por isso que os pais escolhem a escola primeiro, vai lá nesses sites de ranking, de secretaria de educação, vê as melhores escolas que tem. Aí sim ele procura uma casa dentro dos zip codes que são, ou CEPs, né? Que são atendidos pelaquela escola. É isso. A cidade não é tão violenta. Aí a gente compara com o Brasil, não dá nem pra comparar. Aqui tampa. E sim, tem várias áreas de lazer. Eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui no canto esquerdo. Cards aqui, naquela bolinha igual o I. Dos dois vídeos oficiais da cidade que eu traduzi e legendei em português. Tá bem aqui. Valeu? Isso aí. Vamos pro próximo. E o próximo é o Vinícius Loiu. Um abração pra você, Vinícius Loiu. E pra toda a sua família, cara. Quer dizer, se eu tô pronunciando errado, vai ter o nome, me desculpe. Se for Loiu, né? Não sei. É isso aí. Vamos ler. Jorge, continue com o bom trabalho. Melhores pra família e nascimento. Seria interessante não mostrar como foi o uso da saúde nesse momento que passaram. Grande abraço. Sim, a gente tá mostrando passo a passo conforme vem acontecendo, tá? A gente tá mostrando. Brigadão aí pelo seu comentário. Valeu. Vamos pro próximo. E o próximo é o Edson Braga. Um abração pra você, Edson Braga. E pra toda a sua família, cara. Vamos pra pergunta do Edson na tela e responder. Salve, Jorge Nascimento. Conterrâneo. Posso fazer uma sugestão de vídeo, se me permite? Lógico. Muitas dúvidas vejo aqui da galera sobre migração, estudos e tudo mais. É... Mestre como engenheiro que me formo. Em breve. Tenho dúvidas e talvez por aí seja fácil conseguir as respostas. Direto ao assunto. Sabendo que o MEC faz o nosso currículo específico para trabalhos no Brasil, eu tendo... E tendo eu interesse em trabalhar nos Estados Unidos... Um. Método para validar meu currículo na terra do Tio Sam. Validar o currículo é bem tranquilo. Está neste vídeo aqui nos cards. Dá uma olhada lá. Existe alguma unidade que faz um acordo entre universidades americanas que me permita fazer esta atualização ou upgrade daqui das terras Tupiniquins? Não. O que existe aqui seria o equivalente ao nosso CREA lá e você vai ter que fazer uma prova de revalida, né? Uma provazinha de conhecimentos, né? Inclusive, eu já mandei uma carta para o board dessa instituição aqui na Flórida, né? E ela já me respondeu. Eu vou fazer... Vou traduzir aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Me cobrem aí nos comentários. Cursos online de universidades americanas. Ajudam a validar meu currículo de engenheiro por aí? Não porque não tem nada a ver. Não tem relação uma coisa com a outra. E, finalmente, por último, preciso de algum tipo de licença de imigração para ter o currículo validado aí? Também não existe nenhuma relação, como você vai ver aí no meu processo de validação, como foi bem rápido e bem tranquilo. Um ótimo canal, meu camarada. Não se estresse com a galera com pensamentos limitados. Evite responder esse tipo de agressão. Valeu! Forte abraço, mestre. Valeu. Um abraço, Edson. Um abração para você e espero que tenha respondido as suas perguntas e mais virão aí com essa carta do Border aqui de Engenheiros da Flórida. Valeu? Vamos para o próximo. E o próximo é o nosso amigo Fred Bonkipane. Um abração aí para você, Fred Bonkipane. Para você e para toda a sua família. Ele está sempre por aí nos comentários. Vamos ler o comentário na tela. Fala, Jorge. Beleza? Em relação a enfermagem e fisioterapia, tem o canal Enfermeiros na América. Eu já falei isso em alguns vídeos atrás aí, realmente. Basicamente, ele está indo já com o Green Card para toda a família. Ótimo. É bom para a galera que é de enfermeira e fisioterapia. O processo, resumidamente, é a validação do diploma, mais o teste, mais o TOEFL, mais um teste. Validação do diploma, mais teste de TOEFL, mais teste do Conselho de Enfermagem do Estado, mais o contrato com o hospital, que será o sponsor. Essa é a linha aí. Bem bacana aí para a galera que está pensando aí. Fred Bonkipane veio com um adendo aí, somando com a galera. Muito bom. Lembrando que tem que ser enfermeiro de graduação universitária. Bacharel, né? No mínimo. Não vale técnico de enfermagem. Valeu. Eu já imaginava isso porque visto de trabalho não permite aí se você não for bacharel. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi o Respondendo aos Escritos 35. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.